Sistema solar, o nome já diz. O Sol é o centro e todos os outros corpos giram ao seu redor. O Sol é 1,3 milhões de vezes maior do que a Terra. Daqui para lá são 150 milhões de quilômetros, o que faz com que a luz demore cerca de 8 minutos para chegar aqui. E se tem alguém que se dedicou a estudar essa energia e desvendar os seus mistérios, é a cientista, inventora, física, química e biofísica Maria Telks, pioneira na produção e armazenamento da energia solar, conhecida também como Rainha do Sol. Em 1900, nasce em Budapeste, Império Austro-Húngaro Maria Telks. Filha de Aladar Telks e Maria Laban, é a mais velha de oito irmãos. Ainda adolescente, Maria lê seu primeiro livro sobre o futuro da energia e descobre que a energia solar tinha sido usada de forma bem simples em 1910. É aí que Maria se apaixona pela energia do Sol e suas possibilidades. Aos 20 anos, Maria Telks se forma em Química. Aos 24, já tem um título de PhD e é contratada para lecionar na Universidade de Budapeste. Mas ela quer mais. A convite do tio Erno Ludwig se muda para Cleveland, nos Estados Unidos. Lá, consegue um emprego de biofísica no laboratório de pesquisa da Fundação Cleveland Clinic. É lá que Telks, em parceria com o cirurgião americano George Krill, faz sua primeira invenção. Um dispositivo fotoelétrico que registra as ondas cerebrais. Com isso, ganha reconhecimento nacional. Tanto que, em 1934, é nomeada uma das 11 mulheres mais conhecidas dos Estados Unidos pelo New York Times. Em 1939, Maria se muda para Boston, onde começa sua carreira como pesquisadora e professora no novo projeto de conversão de energia solar, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Maria sonha em criar um sistema de aquecimento doméstico que dependa unicamente de energia solar limpa, no lugar dos combustíveis fósseis. Mas com a Segunda Guerra Mundial, as prioridades são outras. Em 1941, ela é realocada para o Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento Científico dos Estados Unidos. Lá, desenvolve um kit portátil de dessalinização da água para salvar pilotos e marinheiros prestes a morrer de desidratação no Oceano Pacífico. A invenção de Telcos é um sucesso e se torna parte de todos os kits americanos de emergência militar. Quando a guerra chega ao fim, Maria volta ao MIT e finalmente consegue colocar em prática seu projeto de aquecimento doméstico à base de luz solar. Mas, como sempre, depois de uma guerra, vem a crise. As pessoas estão quebradas e sem condições de pagar pelos combustíveis fósseis que aquecem suas casas no inverno. O que acabou gerando mais interesse de vários setores da indústria na pesquisa de Telcos. Em 1948, a partir dos estudos de Telcos, um grupo de pesquisadores do projeto de conversão de energia solar constrói seis casas aquecidas por energia solar, separadas, para testar suas teorias. Telcos constrói a sua casa em Dover, junto com a arquiteta Eleanor Raymond e a escultora Amelia Pibari, que, aliás, é quem financia o projeto. Em 1952, Maria Telcos recebe o prêmio de realização da Sociedade das Mulheres Engenheiras. Depois, se transfere do MIT para a Universidade de Nova York, onde desenvolve, com o apoio da Fundação Ford, um forno de cozinha que depende unicamente de luz solar. Simples e barata, a invenção de Telcos é usada amplamente na Índia. Apesar de ser famosa nos Estados Unidos, onde viveu 70 anos, Maria Telcos permanece anônima em Budapeste. Ela volta ao seu país natal apenas uma vez, aos 95 anos, onde vive seus últimos dias, deixando 20 patentes em seu nome, a maioria em invenções que usam energia solar. Maria Telcos, conhecida como Rainha do Sol, deixa um legado científico que ainda pode nos ajudar a construir uma sociedade melhor para todos os seres, inclusive o maior de todos, a Terra. Maria Telcos, conhecida como Rainha do Sol, deixa um legado científico que ainda pode nos ajudar a construir uma cidade melhor para todos os seres, inclusive o maior de 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 todos os seres, inclusive o maior de